E não é só para o Brasil. Estados Unidos espalha caças F-16 por vários países aliados, não só para aumentar a defesa, mas também para tentar mostrar uma capacidade de presença e também uma capacidade de superioridade numérica frente a concorrentes. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geo Militar e hoje nós vamos explorar o que está acontecendo, porque os Estados Unidos, que tem vários modelos de aeronave, estão preferindo espalhar os F-16 dentro de várias forças aéreas, até mesmo forças aéreas aliadas, recebendo aeronaves que antes estavam estacionadas nos Estados Unidos através da Força Aérea Americana. O que está acontecendo com os F-16, eles que são os mais volumosos caças jamais construídos no mundo, está em disputa direta com caça Gripen-E pela Força Aérea Real tailandesa e também pode vir a equipar o Brasil, juntamente com o F-39 Gripen na Força Aérea Brasileira. Ele que foi vendido 24 unidades para a Argentina, pode vender mais unidades para o Chile, além também que já foi oferecido para várias outras nações. Mas os Estados Unidos pegou caça da sua própria reserva de caças norte-americano da Força Aérea Americana e enviou para dois países recentemente e isso tornou notícia através do público internacional. O primeiro país foi a Bulgária, recebendo um número de caças não confirmados pela Força Aérea Americana e o segundo foi a Polônia, mas existe caças F-16 também nos Países Baixos, além também na defesa direta holandesa, além de F-16 também dos Estados Unidos, espalhados em bases aéreas de toda a Europa, incluindo na Alemanha. Os Estados Unidos vêm tentando mostrar que o F-16 tem uma capacidade não só de presença, mas também numérica, até mesmo para facilitar a vitória do F-16 para forças aéreas interessadas, como é o caso da Força Aérea Real tailandesa, da Força de Defesa das Filipinas, além também da Força Aérea Brasileira, que já mostrou o interesse, dito pela FAB, na aquisição de alguns caças F-16 para acompanhamento direto do caça F-39 Gripen, informação que a Força Aérea Brasileira não disse o modelo e nem muito menos a quantidade. Mas sabemos que os F-16 são transferidos de forças aéreas entre forças aéreas e a própria Força Aérea Real dinamarquesa transferiu 24 caças F-16 para a Argentina através de programa de vendas FMS, com intermédio direto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também baixou os impostos do F-16 de Bloco 70 para realizar a venda para a Força Aérea Real tailandesa, Força Aérea essa que já tinha basicamente escolhido o caça Gripen E, denominado aqui no Brasil como F-39 Gripen. Então os Estados Unidos utilizam a expertise de ter vários materiais, a quantidade gigantesca e quer mostrar suas capacidades. Além também que a Força Aérea grega está tirando até 30 unidades do F-16 de serviço, ela pode colocar essas unidades em vendas para o mercado de armamentos internacionais ou mesmo enviá-los para a Ucrânia através de acordo com os Estados Unidos. Então o F-16 está sendo comercializado não só as versões novas e modernas, como as versões antigas, que podem ir parar em qualquer país emergente, incluindo na Força Aérea Ucraniana, que já recebeu algumas unidades. O Brasil, pelo que se sabe, não falou mais nada de forma oficial sobre os F-16, mas o interesse aconteceu e se aparecer aeronaves que sejam de interesse da FAB, com toda certeza eles irão pelo menos analisar as oportunidades. O caça F-16 não é uma aeronave ruim, é uma aeronave muito interessante, de muitas peças no mercado, mas que tem as restrições de materiais americanos, como, por exemplo, zero transferência de tecnologia, zero fabricação de material em países externos e também zero manutenção sem autorização do Departamento de Defesa norte-americano. Então é um caça que está presente, mas ele é muito atrelado não só ao governo americano de forma direta, mas também do fabricante. Então é interessante, mas no final se fica muito preso com o material. Tem países que acham interessantes, outros não, mas aí já é outra história. Então é isso foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe sua opinião sobre o excesso de F-16 em vários países, seu like, sua inscrição. Muito obrigado e valeu!